Fala galera, Presença Gamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Dessa vez trazendo aí mais um ELTzinho CB9, insano, cabuloso, pronto pra caramba! E também mandando alguns salve para os inscritos! Salve Gabriela Pereira, Kennedy Clash, Clash Elite, Kauan Super Gamer, Carlos PVP, Gamba14, Douglas Easy Games, Hilda Barbosa, Larissa Almeida, LucasBR25, Gabriela Souza e um otaku qualquer! Salve salve! Deixa aquele like, se inscreve no canal, se não vai tomar, surra de pau! Falou, abraço, é nóis! Falou, abraço, é nóis! Falou, abraço, é nóis! Falou, abraço, é nóis! Falou, abraço! Falou, abraço, é nóis! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí